Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Kado Rick E retornamos com a segunda parte de Marina Glombeis Caralho, eu tenho que aprender a falar o nosso nome Marina Mondengard Blasgård Correto? Correto Então, to imitando o Marcelo Rezende aqui agora Correto? Nada a ver, né? Eu sei, nada a ver Enfim Bom, na parte 1, pra quem assistiu Quem não assistiu eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo Na parte 1 eu expliquei mais sobre o vídeo O que acontece no vídeo Agora eu vou explicar mais sobre a história do vídeo Tipo, por trás dele Certo? E... Bora lá Ah, eu queria também É... eu sei que é pedir muito Mas eu queria também que deixassem aí no comentário Quem que... Quem que... Se você assistiu ou não assistiu o vídeo do Marina Mondengard Blasgård Que eu deixei no link Porque eu... é que nem eu falei Eu avisei Tipo, eu não tô mandando vocês fazerem nada Eu não veria Pelo menos ainda não vi ainda Mas... Tem gente que aguenta Tem gente que acha que... Que tipo... Tem gente que acha não Tem gente que não tem medo Tem gente que tem coragem Não é cagão que nem eu, assim Que eu sou cagão pra caralho Mas é isso aí Se vocês puderem comentar se vocês viram ou não Então... Vamos lá Começar a parte 2 Algumas pessoas Conjecturam Que este vídeo Seria feito por ninguém menos Que o próprio Satã Para agariar almas pela internet Porque agariar almas por aí Tá difícil Com a presença da tecnologia Daí Vamos lá Bem Vamos hipoteticamente considerar Que um vídeo fosse capaz de converter pessoas Sans em maluco E todas estas 175 pessoas Arrancassem os olhos e os enviassem Tecnicamente falando Ia ser engraçado Uma fila nos correios de pessoas sem olhos Perguntando umas as outras Onde é a caixa de postagem Para o Youtube Né Que tiraria o misterioso vídeo do ar Sem que isso virasse uma manchete mundial Vamos racionar sobre o capeta Saindo lá dos infernos Para fazer um upload para o Youtube Quem é aquele sujeito no vídeo? E por que ele não se move? Só fica ali Olhando com aqueles butucos Com aquelas butucas penetrantes Como se quisesse comer nossa alma? Será mesmo o capeta? Aí no site até tem uma foto Dele Que eu vou Vou Não, eu não vou colocar aí não Eu achei que eu tinha baixado a foto para colocar Mas eu não vou colocar não Ele é um coordenador de marketing Bingo Isso explica sua sede pelas almas humanas O que me intriga nessa história Não é o fato de ele requer A total ausência da reflexão das pessoas Para acreditarem nessa lenda urbana inocente Há muito Há muito que o bom senso Vem entrando em extinção na Terra O que me intriga É como algo tão simploriamente criado Consegue se tornar um viral De magnitude cataclísmica Eu tô ruim da garganta Como eu disse na parte 1 Aonde eu vinha Onde eu tinha parado Ah tá A explicação para isso está no medo Vamos interpretar a estrutura deste viral Já que me parece promissor pensar nele como um case de sucesso No universo viral Não foi nenhum efeito especial para isso dar certo E provavelmente ele não custou nem um centavo para ser obtido Eu pesquisei e o que mais vi são relatos de pessoas dizendo que sentiram muito medo Para mim o segredo do sucesso do vídeo está no fator medo Algumas pessoas sentem necessidade de sentir medo Não se sentissem filmes de terror Seria um fracasso retumbante sempre Acho que é assistir sim Não sei É que tá escrito errado Bom Mas vocês viram igual no Suicídio Mouse parte 2 Que eu havia falado Que a explicação lógica disso É o medo mesmo E lembra que no Suicídio Mouse eu falei Que é praticamente igual O do Marina Mondergaard Glesgaard Só que aqui não fala sobre o Suicídio Mouse O fator medo no Marina Mondergaard Glesgaard Está na parte na questão De você já ver o vídeo Sabendo que mais de 100 pessoas arrancaram os olhos após vê-lo Isso é algo assustador E pela lógica Deveria te dissaldir de clicar no play Você teria coragem de se arriscar? Quase 100% das pessoas arrisca Mesmo aqueles que acreditam que as pessoas arrancaram os olhos Arriscam O segredo está no fato de que sabendo que há algo de mal ali no vídeo Você cria uma antecipação Como há uma foto de um sujeito te olhando fixamente Você fica o tempo todo contraindo sua musculatura E carregando adrenalina no seu sangue Para reagir quando ele definitivamente pular gritando na sua cara Só que isso não acontece E é verdade Não tem como você ficar parado Se você abrisse o vídeo do Marina Mondergaard Glesgaard Não teria como você ficar parado olhando para ele Encarando Você ia meio que ficar desviando o olhar Mexendo o músculo Olha para cima e volta para o vídeo Toma distância Para que se um filho da puta Estou lá na tela gritando Você não se assusta tanto Mas é isso aí Para aumentar o medo O som estridente E a tonalidade vermelha Em clara Associação com o inferno Estas são as percepções mais óbvias No entanto O vídeo De modo planejado Ou não Se utiliza de poderosos efeitos simbólicos Na construção da história Que o precede Pessoas Arrancando os olhos São uma correlação simbólica Direta com a perda de alma Édipo Édipo quando percebeu que matou Laio Seu pai No mito grego Édipo rei Fura os próprios olhos Como símbolo de sua auto-penitência Os olhos são a janela da alma Quem nunca ouviu essa frase? A perda dos olhos Implica no simbolismo Da perda da própria alma Igualmente Figuras sem almas Arquetipos e oráculos Ligados ao plano dos espíritos Eram cegos Tirar os olhos É o elo simbólico Entre deixar o plano humano Para adentrar o plano espiritual E perder o controle Sobre os elementos Do nosso plano É ser controlado Pelo plano Além do visível O homem O homem que fica Que olha fixamente No vídeo Parece estabelecer Uma ligação necessária Com o que há Do outro lado Ele É o controlador Outro elemento De forte apelo simbólico É a questão É a questão Da oferenda As pessoas Tiram os olhos E enviam-nos Para o Youtube O Youtube O Youtube aqui Adquire uma conotação Quase divina Quase como o mestre supremo Uma entidade sem rosto Mas que sabe tudo Mas que sabe tudo Eu exclamei Ele foi Vê tudo Mostra tudo O Youtube É o mestre de tudo isso Que leva até você A figura que vai proporcionar O controle do espectador E seu consequente Ofertar a alma No caso o olho O olho do espectador Está para o Youtube Como a alma Está para o diabo O Youtube É o braço direito Do Google O grande irmão Da nova era Aquele que tudo sabe Tudo pode É a grande corporação É uma das empresas Mais ricas do mundo E há o elemento Da morte E um dos mais fortes As pessoas As pessoas cometem toda sorte De estranhos suicídios Após o fenômeno Mandam os olhos ao mestre supremo E depois se matam Qualquer semelhança Com o sacrifício humano Dos clássicos bíblicos Não é mera coincidência Isso está gravado No inconsciente coletivo E funciona tão bem Que ajuda Ao desavisado Leitor A acreditar Que aquilo Realmente aconteceu E por fim Está o vídeo em si O som do vídeo Ocorre numa frequência Gradativa Para sugerir Um lento controle De sua mente Este recurso É muito usado Em filmes Para simbolizar A gradual perda De controle A ideia Não é muito original Mas sendo uma versão Modernizada Do conceito Do filme The Ring Onde há uma fita De vídeo Que quem assiste Morre em 24 horas 7 dias A partir A parte mais estranha Desse vídeo É que Como ele é um viral Acaba obedecendo Aos preconceitos De um vídeo viral Que é sua Disseminação Através do contato humano Real Ou virtual O que implica Em uma distribuição Descontrolada Do mesmo Esta distribuição Poderia Em um caso extremo Atingir uma pessoa Em um quadro Psicótico agudo Que poderia ser Motivado Por drogas Ou não O que poderia De fato Fazer com que ele Assistisse ao vídeo E arrancasse Mesmo Os próprios olhos Por força Da sugestão Implícita No viral Aqui acaba o vídeo Aí O que vocês entenderam Dessa explicação Não que um vídeo Pelo que eu entendi Não que um vídeo Vá Lhe forçar A arrancar Seus olhos Apesar de Muitas gente Mesmo sabendo Disso Que pessoas Mais de 100 pessoas Arrancaram os olhos Eles ainda O assistem E Pelo que eu entendi Nesse final É capaz mesmo De alguém chegar A assistir E não por uma Força Te controlar E fazer você Arrancar seus olhos Mas sim A Que nem o negócio Que ele explicou ali A implícito viral Do vídeo Faz você Arrancar seus olhos Mas não por uma Força E sim por Você tá vendo Aquilo É uma tensão E você Sabe que o povo Arranca os seus olhos E automaticamente Você acha que vai Arrancar os seus E acaba arrancando Mais ou menos assim Não por vontade Própria Mas sim por Ato próprio E o vídeo De Marina Monder Gleesgorf Vai ficando Por aqui A história É só isso mesmo Pessoal Então mais uma vez É mais considerado Como uma lenda urbana Esse vídeo Assim como Suicídio Maus Ou não Não sei Mas ainda assim Eu não vejo aquele vídeo Mas ainda assim Vendo ele Deve ser estranho Não deve ser Coisa normal não Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Pessoal Peço o like De vocês Se vocês É novo Nos canal Nos canal É só um Porque nos canal Se você é novo No canal Não deixe de se inscrever Se inscreva aí E Até o próximo vídeo Ah Deixando bem claro Que daquelas Seis histórias Sinistras Que eu havia visto Eu vou trazer Eu vou trazer as seis Para vocês Eu já trouxe quatro Com essa do Marina Mondergaard E Glesgaard São quatro E eu vou trazer seis E eu sempre vou destacar elas É que antes Eu não ia fazer isso Mas agora eu vou destacar elas Para vocês saberem Quais histórias Que me fizeram Entrar nesse ramo E quais foram as histórias Que mais me deixaram Cargando E A gente se vê No próximo vídeo Pessoal Falou Fui